Tudo tem explicação, com Pachecão. Meus queridos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o bicho foge. Encare os desafios, encare os problemas, fugir jamais. A fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Quando nos deparamos com algo que nos causa desconforto, é natural buscar uma rota de fuga para evitar o confronto direto com a situação. No entanto, essa fuga pode se transformar em uma armadilha, criando um ciclo de desculpas que nos mantém presos àquilo que tentamos escapar. A metáfora da fuga como instrumento seguro para se cair prisioneiro é poderosa, pois nos lembra que a fuga prolongada pode nos aprisionar emocionalmente, impedindo-nos de avançar e crescer. É um convite para olhar de frente para situações desafiadoras, encarar os medos e enfrentar os obstáculos com coragem e determinação. O que a vida quer da gente é coragem. Como já bem disse Guimarães Rosa, a coragem é uma qualidade fundamental para navegar pelas complexidades da vida, enfrentar desafios, superar obstáculos e abraçar o desconhecido. Isso muitas vezes requer uma dose saudável de coragem. É a coragem que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando nos sentimos temerosos ou incertos. Além disso, a coragem também está presente nas escolhas que fazemos, nas mudanças que buscamos e nas formas como lidamos com nossos relacionamentos e nossa própria jornada interior. Ela nos encoraja a ser autênticos, a defender nossas convicções e a buscar aquilo que realmente importa para nós. Falou legal? É isso aí meus queridos. Bye bye.